A família é a comunidade de amor onde cada pessoa aprende a relacionar-se com os outros e com o mundo. Semana Nacional da Família 2024. Família e Amizade. Uma forma de vida com o sabor do Evangelho. De 11 a 17 de agosto. Reze, medite e participe com a sua comunidade. Realização Pastoral Familiar. Apoio Rede Selinalta.